Então, o taping, só para vocês relembrarem e para quem não conhece, conhecer, ele foi, tanto o taping quanto o seu método de utilização foram desenvolvidos pelo Dr. Kenzo Kazea na década de 70, aproximadamente 1973. Dr. Kenzo é esse japonês que sai nessa imagem. Ele pensou em criar uma bandagem que fosse compostas por fibra 100% algodão e cola acrílica, sensível ao calor, que fosse hipoalérgica, que fosse capaz de se distender longitudinalmente até 140% do seu tamanho original, que fosse porosa e resistente à água e com peso e espessura similares aos da pele. O seu intuito é criar uma bandagem que tivesse a capacidade de dar suporte aos músculos e articulações e auxiliar no sistema limpático sanguíneo. Isso para substituir as bandagens.